Olá amigos, o ano letivo está a terminar hoje. Temos uma surpresa. O escritor David Machado aceitou o nosso convite e vem contar-nos uma história. Vai ler-nos o seu livro, o alfabeto do gente, às aventuras de um rapaz que gostava de fazer as geneiras. As demonstrações são de David Pintores. Com a ajuda do Henrique e das partidas nojentas que ele prega aos amigos e à família, vamos ouvir uma forma divertida de aprender o alfabeto. O alfabeto nojento. Ou as aventuras de um rapaz que gosta de fazer as geneiras. Ah, é do arroto que o Henrique deu na bochecha da tia em vez de um beijinho. B, é da bolacha, já mastigada, que ele enfiou debaixo da almofada da irmã. C, é do cocó de cão que ele levou com uma pá do lixo para o elevador e que seis pessoas pisaram naquela manhã. D, é da dentada que o avô deu sem querer no sabonete que o Henrique deixou na lata dos caramelos. E, é do espirro que o Henrique soltou por cima do prato de sopa do primo. F, é da fralda suja do seu irmão bebê que ele guardou no frigorífico ao lado dos tomates. G, é do gafanhoto que o Henrique meteu no chá da avó quando ela estava distraída a olhar pela janela. H, é do hálito pestilento que saiu da boca do seu melhor amigo depois de beber o copo de leite fora do prazo que o Henrique lhe ofereceu. I, é dos insetos pelutos que o Henrique entalou nas escovas de dentes de toda a família. J, é do jantar de Natal que ele salpicou com macacos do nariz. L, é da lama com que ele empastou o cabelo de duas meninas que estavam no parque a andar de baloiço. M, é do mel que o Henrique barrou na cadeira da professora. N, é da nuvem de farinha que o Henrique soprou para o cabelo da irmã quando ela vinha a sair do banho. O, é do óleo de cozinha que ele entornou nos chapéus das visitas naquela festa em janeiro. P, é do pum que ele deu no autocarro a caminho da escola e que obrigou o motorista a parar para toda a gente sair. Q, é dos kivis podres que o Henrique esfregou no corrimão das escadas na escola. R, é do ranho que naquela semana em que estava tão constipado o Henrique enfiou nas luvas do pai. S, é do sapo que ele pôs na travessa das batatas sem ninguém ver na cantina da escola. T, é da tinta azul que o Henrique despejou nos bolsos do roupão do avô. U, é das uvas que ele esborrachou para dentro da mala da mãe antes de ela sair para o trabalho. V, é do vómito que a vizinha do primeiro andar não conteve quando o Henrique lhe deixou um rato morto à porta de casa. X, é do xixi que o Henrique convenceu o gato a fazer nas pantufas da avó. E o Z, é da zanga que há em casa do Henrique todos os dias por causa das asneiras que ele faz. E o Z, é da zanga que o Henrique tem que ser. E o Z, é da zanga que o Henrique tem que ser.